Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar falando de notícias do governo federal. A arrecadação federal cresceu 1,28% em relação a fevereiro de 2022. Segundo a Receita Federal, o montante chega a quase 159 bilhões de reais. No bimestre, a arrecadação totalizou 410 bilhões e 739 milhões de reais. Também a mais elevada já registrada para o período e uma alta de 1,19% sobre os dois primeiros meses de 2022, já descontada a variação da inflação. A série da Receita começa em 1995. A arrecadação do mês foi reforçada por um recolhimento atípico de 2 bilhões de reais em impostos sobre o lucro de empresas ligadas ligadas ao setor de commodities. A Receita também destacou uma alta de 6,3% das receitas previdenciárias, o que atribuiu ao crescimento da massa salarial e um incremento de 12,1% na arrecadação geral de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e contribuição social sobre o lucro líquido cobrados das empresas. Por outro lado, as desonerações sobre os produtos industrializados e sobre combustíveis afetou negativamente a arrecadação de IPI, Piscofins e CID. Olha só, agora a gente traz um balanço parcial sobre os transtornos causados pela paralisação do metrô que começou nas primeiras horas desta quinta-feira. A greve dos metroviários, que começou a zero hora desta quinta-feira, pegou muitos passageiros de surpresa e causou transtornos ao paulistano, que precisava do transporte para chegar, por exemplo, no trabalho ou na escola. Quatro linhas da Companhia do Metropolitano do Estado de São Paulo amanheceram sem funcionamento. As linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelho e 15 prata. Já as linhas 4 amarela e 5 lilás, que são administradas pela iniciativa privada, operaram normalmente. As linhas de trens da CPTM também funcionaram normalmente. A paralisação afetou cerca de 3 milhões de passageiros que fazem uso desse meio de transporte por dia. Com a greve, o usuário do metrô teve que buscar outras alternativas para tentar cumprir com seus compromissos. Para amenizar os problemas, os ônibus circularam com a frota completa e o rodízio de veículos foi suspenso. Já os transportes por aplicativos, que tiveram uma procura grande, estavam cobrando valores exorbitantes, chegando a custar o dobro do preço normal. Segundo a CET, a capital registrou mais de 700 quilômetros de congestionamento. Passado o horário de pico da manhã, por volta das 9 horas, o metrô decidiu acatar a proposta do Sindicato dos Metroviários e liberar a entrada gratuita nas estações, desde que todos os funcionários da operação e manutenção voltassem ao trabalho. Segundo o metrô, a exigência foi uma medida adotada para garantir a segurança dos passageiros. E o governo de São Paulo deu o primeiro passo para a construção de uma linha de trens ligando a capital paulista a Campinas, cidade que fica a 90 quilômetros de distância e é a terceira maior do estado. A abertura de uma licitação foi autorizada e o texto, com o regulamento, foi publicado no Diário Oficial do Estado. A disputa pelo trem Intercidades, que poderá ser disputada por atores internacionais, prevê a construção e a concessão da linha férrea por 30 anos ao vencedor, que operaria um trem de 64 minutos entre as estações Barra Funda e Campinas Central, além de linhas de transporte entre as cidades. No plano de parcerias e investimentos do governo, a proposta envolve aportes de R$ 12,8 bilhões, contando com a construção da infraestrutura para a operação. A linha para Campinas saiu primeiro porque atualmente é a mais próxima da conclusão, parte significativa da viagem até Jundiaí, cerca de 57 quilômetros e já possui infraestrutura instalada e é utilizada pela linha 7 Rubi da CPTM. Além disso, seu uso é dividido com a MRS, que usa dos trilhos para escoar sua carga até o Porto de Santos. E olha só, começou a valer hoje a redução de R$ 0,18 no preço do litro do diesel vendido para as distribuidoras. Para o consumidor, o litro do combustível custará R$ 3,38. Segundo a estatal, o preço para o consumidor será de, em média, R$ 3,45 a cada litro vendido na bomba, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel na composição do produto. A Petrobras esclareceu que a redução tem como objetivos principais a manutenção da competitividade frente à concorrência e garantir a participação de mercado necessária. A última mudança no valor do diesel foi em 1º de março, quando a Petrobras reduziu o preço do diesel para as distribuidoras de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro, uma queda de 1,9%. E olha só, a poluição cada vez maior dos oceanos coloca em risco o meio ambiente e chega em lugares onde cientistas nem imaginavam. Uma geóloga brasileira se surpreendeu ao encontrar na remota ilha de Trindade, que fica no meio do Oceano Atlântico Sul, rochas que continham plástico em sua composição. Há poucos locais no planeta tão remotos quanto Trindade, uma ilha vulcânica no Atlântico Sul, aonde se chega após uma viagem de navio de até quatro dias saindo da costa do Espírito Santo. Por isso, a geóloga Fernanda Avelar Santos ficou chocada ao encontrar neste pequeno território de pouco mais de 9 km² e que conta apenas com uma base da Marinha e uma estação de pesquisas científicas, um sinal inquietante do impacto humano em uma paisagem praticamente intocada. Rochas formadas pela contaminação do plástico que flutua no oceano. A geóloga se deparou com as formações pela primeira vez em 2019, quando foi à ilha desenvolver sua tese de doutorado sobre um tema completamente diferente, deslizamentos de terra, erosão e outros riscos geológicos. Eu estava fazendo campo no local chamado Praia das Tartarugas, que é uma área de preservação ambiental, para fazer coleta de solos, rochas, areia de praia, quando eu me deparei com essa ocorrência, que era um material muito diferente, era claramente um material artificial, provavelmente plástico, mas tinha aparência de rocha, isso me chamou a atenção e eu fiz a coleta e trouxe aqui para Curitiba. Ao analisar o material, a geóloga e sua equipe identificaram um novo tipo de formação geológica, resultante da fusão dos materiais que a terra usa para formar rochas há bilhões de anos, mas com um novo componente, lixo plástico. O principal componente que Fernando e equipe descobriram nas rochas foram restos de redes de pesca, mas as correntes oceânicas também arrastaram grande quantidade de garrafas, lixo doméstico e outros resíduos plásticos do mundo todo para a ilha. E olha só, após uma decolagem bem sucedida, o primeiro foguete impresso em 3D do mundo não conseguiu entrar em órbita por problemas técnicos. Mesmo assim, o lançamento representou uma vitória, um passo a mais para a empresa responsável pela construção da aeronave. A empresa aeroespacial Relativity Space disse que embora o dispositivo não tenha atingido a órbita, o lançamento desta quarta-feira mostrou que o foguete pode suportar os rigores da decolagem. O Terran-1 não levava uma carga útil em seu primeiro voo, mas no futuro será capaz de decolar até 1.250 quilos em órbita baixa na Terra. O foguete tem 33,5 metros de altura e 2,20 metros de diâmetro. Cerca de 85% de sua estrutura é impressa em 3D com ligas metálicas, incluindo motores que usam oxigênio líquido e gás natural líquido. A Relativity Space espera entrar no mercado aeroespacial em breve com seus foguetes impressos em 3D. A empresa afirmou que seus foguetes usam 100 vezes menos peças do que os tradicionais e podem ser montados a partir de matérias-primas em apenas 60 dias. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto